O motorista foi preso por embriaguez ao volante durante uma abordagem policial. Vem, Jean! A militar realizava a operação Saturação da Alicitude no último domingo, dia 3, por volta das 21h45min, ali na Avenida Três Lagoas, uma avenida Polo Pular, conhecida aqui na cidade. Momento em que efetuou a abordagem de um veículo Fit Uno, de cor branca, conduzido pelo homem de 47 anos, sendo constatado que o condutor apresentava visíveis sinais de embriaguez. Ao ser questionado se a veríge de termina, ele confessou que sim. Inclusive, os policiais localizaram latas de cerveja no interior do veículo. Desta forma, então, foi submetido ao teste de alcoolomia, o famoso teste do bafômetro, constatando 1,00mg de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões, sendo que o considerado é 0, até, tolerado até 0,30. Acima de 0,30 já é considerado embriaguez. Diante dos fatos, o homem de 47 anos foi conduzido até a delegacia de polícia para as providências cabíveis.